Gente, olha essa leitura. O Senhor, ele diz o quê? Que ele levanta o pobre do pó e o necessitado do monturo e faz sentar na mesa com os príncipes. E aqui no finalzinho, ele diz assim, no finalzinho desse capítulo, ele faz que a mulher estéreo seja mãe de filha, se alegre. Essa passagem aqui é de Ana. Ana era mulher estéreo, mas quando ela fez um propósito com Deus, ela realizou o sonho dela. Porque Deus faz isso. Agora você precisa entender o seguinte, que para que você venha ter, obter resposta de Deus, aí você, para ter resposta de Deus, você precisa obedecê-lo. Porque se você não tem uma comunhão com Deus, não tem um compromisso com Deus, você vai ficar só gritando e ele não vai rir. Porque Deus, a base dele é a justiça. Então, jamais ele vai fazer justiça na vida de uma pessoa que não pratica justiça. Então, essa é a mensagem. que você vai... que você vai...